São Paulo no ataque, toque do Luiz Fabiano na frente, vai chegando, a batida, bola pra fora. Chute cruzado do São Paulo com o Jean. Olha só, ele tocou, Luiz Fabiano bateu de primeira, ele chuta cruzado, o goleiro Fábio faz ali o golpe de vista, viu que a bola iria sair e foi a primeira grande chance do jogo. Jean do São Paulo chutando pra fora, na frente o Farias, domina pro Vitor. Cruzeiro chega bem, a batida do Vitor no canto, Rogério Sene. Olha a jogada do Vitor, se entendeu bem com o Farias, que tocou de calcanhar, buscou o canto. O Vitor e o Rogério Sene defendem. Bola na esquerda com o Montijo, chega a linha de fundo, toca pro Kerrisson, emendou, gol! Kerrisson, do Cruzeiro! Montijo foi a linha de fundo, rolou rasteira na pequena área, chegou dividindo o Kerrisson e mandando a bola pro gol. Na base da paciência, bola de pé em pé, até que Kerrisson, com a camisa 9 na camisa, tava lá pra empurrar, tocar por cima do Rogério Sene. O Cruzeiro pula na frente, 12 minutos. Pro Cícero, vai em velocidade, carrega o São Paulo para o ataque, jogou na frente, saiu o Fábio, dividiu e tá marcando o pênalti, o árbitro do jogo. O árbitro tá marcando o pênalti do Fábio, em cima do Cícero, numa jogada que começou com o Rivaldo, tocou pro Cícero, que disparou, jogou na frente, confiou ali na velocidade, na saúde. E aí os jogadores do Cruzeiro tão alegando que o Fábio nem tocou no Cícero. Tocou ou não tocou? Veja aí mais uma vez você, em casa. Não. O Cícero se jogou ou foi derrubado? O Bob já cravou e o Cícero não foi tocado. Olha aí. Não, muito antes de chegar no Fábio, ele salta. Vai pra bola o Luiz Fabiano, pode marcar o primeiro gol dele na volta ao São Paulo. No pênalti a responsabilidade sempre do batedor, no centro do gol tá um grande goleiro que é o Fábio. Luiz Fabiano correu, bateu, Fábio! O São Paulo tenta de novo, Rivaldo tentou emendar, afasta a defesa do Cruzeiro. Brilha de novo o Fábio. É mão marcada, não entra, olha a defesa do Fábio no canto, com a mão esquerda, por outro ângulo. Grande defesa do Fábio. Dominou, ameaçou, bateu o Everton, arriscou! Oh! Rogério Senni de novo! A bola foi caindo, caindo, a bola do Everton quase, quase encobriu o Rogério Senni, que tava adiantado. Teve que mostrar toda a elasticidade do goleiro do São Paulo. Que grande chance teve o Cruzeiro agora. Uma boa bola do Everton. Rolou atrás pro Cícero, emendou de pé esquerdo, caiu o Fábio, soltou! E depois voltou a defender. A bola já ia escapando, escapando, o Fábio, como se dissesse, vem cá, né? Olha lá de novo, ó, a bola quica, defesa complicada pro Fábio. Tinha dois jogadores da bola pra tentar a finalização, o Rodolfo e o Luiz Fabiano. E o Fábio foi corajoso, né? Você tá vendo. Obviamente já reparou que o Fábio não tá usando mais aquele capacete de proteção que ele vinha usando nas últimas partidas, por conta de uma pancada na cabeça. E o Cruzeiro vai pegar o Bahia em Salvador. Olha o toque do Luiz Fabiano na frente, tá valendo o toque pro gol! Gol! Do São Paulo! Cícero! Bola pro Luiz Fabiano de primeira, toque com o pé esquerdo. Olha a posição do Cícero, ele toca por baixo do goleiro Fábio. Que ainda toca com a mão direita na bola, antes dela entrar. O Luiz Fabiano pro Cícero. E a bola pro fundo do gol. O São Paulo empatando o jogo com 14 minutos do segundo tempo. Um para o Cruzeiro, um para o São Paulo. Tudo igual. São Paulo chegando com cinco jogadores ao ataque. São Paulo tentando a virada, o Cruzeiro agora se defendendo. Dá goberto, disparou, carregou. Olha que golaço! E que golaço do São Paulo! Dagoberto! Recebeu a bola no meio, passou pelo Marquinhos Paraná, pelo Elton Paulista, pelo Léo. Entrou na área e tocou por cima do goleiro Fábio. Um grande gol do Dagoberto. A bola carambolou também nas pernas do Dagoberto. Teve um pouco de sorte também ali na meia-lua. E depois, escorou e tocou a bola por cima do gol defendido pelo goleiro Fábio. Dagoberto marca o oitavo gol dele no campeonato. Um bonito gol. É chance para o Cruzeiro. Montijo na cobrança. Bate com o pé direito, a bola viajando na frente do Rogério Senne. A batida para o gol! 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 Charles do Cruzeiro! Bola levantada para a área. Saiu o Rogério Senne. O Luiz Sabiano foi atrás da bola e escorregou. E com isso, o Charles encheu o pé. Veja de novo. Quando o Luiz Sabiano foi atrás da bola, ele patinou. E aí o Charles não perdoou. Deixou tudo igual. Dois para o Cruzeiro, dois para o São Paulo. Empata o Cruzeiro na arena. Tudo igual em Sete Lagoas. Esse lance foi a gota d'água do Farias. Bateu na bola o Dagoberto. Jogou para a área. Juan de cabeça. Gol! Do São Paulo! Juan, um metro e sessenta e sete de altura. Fez de cabeça. Tocando a bola por baixo do goleiro Fábio. Olha a bola viajando por toda a área. E o Juan faz três a dois para o São Paulo. A bola encontrou a cabeça do Juan, que vai comemorar um dos poucos gols de cabeça dele na carreira. Três para o São Paulo, dois para o Cruzeiro. O desvio na primeira trave do Everton. E Anselmo Ramon só escorou para o gol. O Cruzeiro empata. Que jogo, que jogo na arena do Jacaré. Só escorou o Anselmo Ramon. Aquele desvio do Everton matou toda a defesa do São Paulo. Tudo igual de novo. Foi o vacilo do João Felipe, né? O João Felipe é que devia estar no Anselmo Ramon. Não estava. Ficou olhando a trajetória da bola. O Anselmo Ramon foi pelas costas dele. É o B. Fez o drible e recebeu a falta. Falta do Danilson. O Danilson vai ser expulso. O Danilson está expulso, hein? Já tinha o amarelo. Recebeu o segundo amarelo. Consequentemente, o vermelho. Já estamos nos acréscimos do jogo. Pouco mais de dois minutos para o fim da partida. É, ele fez falta realmente para cartão. Já estava amarelado e foi corretamente expulso. Falta, se dizer aí, falta dois minutos para acabar, né? Já estamos no acréscimo. O jogo está aí aberto.